Legal Havia um devoto do Sr. Yamachandla chamado Ragudasa Ele morava em Puri e vivia com um grande guarda-chuva perto do portão de leão do templo de Jaganatha Certa vez, quando ele foi ver o Jaganatha, ele viu Rama Lakshmana Sita no altar de Jaganatha A partir daquele dia, ele teve certeza que o Sr. Jaganatha não era diferente do Sr. Yamachandla E Rago desenvolveu um amor muito amigável com o Sr. Jaganatha Um dia ele preparou uma bela guirlanda para o Sr. Jaganatha e deu o Pujari para oferecer ao Sr. Mas o Pujari não quis oferecê-la, pois Rago havia usado um barbante feito de casca de bananeira Naquela época, o uso de tais coisas era proibido no templo de Jaganatha Rago ficou muito triste porque sua guirlanda não foi oferecida ao Sr. Jaganatha Ele deixou o templo e sentiu-se muito deprimido No final do dia, o Pujari estava terminando a adoração noturna E antes que ele terminasse as suas atividades e colocasse o Jaganatha em sua cama Os Pujari os vestiram com uma roupa especial chamada Bada Shingar Visha Depois de vestir Jaganatha, o Pujari começou a decorar seu corpo com flores Mas para sua surpresa, o que quer que fizesse ao colocar flores no corpo de Jaganatha Nenhuma flor permanecia ali Jaganatha não aceitava nenhuma daquelas flores Todos os Pujari ficaram muito preocupados, pensando que deveriam ter cometido alguma ofensa Mas o que poderia ter sido? Todos decidiram que, para tentar entender a ofensa que eles haviam cometido Eles deveriam dormir no templo e jejuar Até que o Sr. aparecesse no sonho de alguém e informasse sobre qual foi a ofensa E com certeza, naquela mesma noite, o Sr. Jaganatha apareceu no sonho do Pujari principal e disse a ele Meu devoto Rago Dasa trouxe uma guirlanda de flores para mim Ele preparou com tanto amor e devoção e você viu que a parte do barbante que ele usou Era feito de uma bananeira e você negou a ele a permissão de dar aquela guirlanda para mim Você não pôde ver o esforço que ele teve para fazer aquela guirlanda Ele amarrou com todo amor e devoção Agora meu devoto está sendo privado de meu serviço Está deitado em casa mantendo a guirlanda em frente a ele Ele não comeu nada e está constantemente chorando E ele ainda não dormiu Imediatamente o Pujari acordou e contou tudo aos outros Pujaris Então todos eles foram até a casa de Rago Dasa E explicaram a ofensa que eles haviam cometido E pediram que ele desse aquela guirlanda que estava destinada ao Sr. Jaganatha Rago ficou muito feliz ao ouvir que o Sr. Jaganatha é tão misericordioso Que ele estava esperando pessoalmente para aceitar aquela guirlanda E Rago Dasa ficou em êxtase 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 E Rago Dasa ficou em êxtase